Deus tem resposta pra você nesse dia. Você não chegou aqui em vão e nem por acaso. Deus te trouxe até aqui. Quero que você saiba aqui no teu coração. Nada é por em vão e nada é por acaso. Deus te trouxe até aqui. E ele fala assim pra você, filho, tá chegando uma novidade pra tua história, pra tua vida. Filha, está chegando um resultado. Deus me mostrava uma data, Deus me mostrava a mala, a chave nas tuas mãos e ele falava que é a saída de uma situação. Ele falava que é a saída de uma situação que você está pedindo pra Deus. Deus me tira a situação. Alguma coisa aconteceu aí em alguma hora da tua vida e te levou para uma situação, te levou para, parece um cativeiro. E esse cativeiro parece que não tem porta, parece que não tem janela, parece que não tem saída. Isso é espiritual. Mas Deus fala, eu tô abrindo a porta desse cativeiro. Aleluia. Deus me mostrava alguém num cativeiro, na vida sentimental, e você fala, não tô vendo nem porta pra sair. Não tô vendo porta pra recomeção, não tô vendo porta pra renovo. Talvez você tá indo esse cativeiro aí da vida financeira, você fala, não vejo porta pra sair. Mas Deus fala, eu tô colocando a chave nas tuas mãos. Estou colocando a mala nas tuas mãos. Essa chave vai abrir essa porta. Se prepare pra viver algo novo. Se prepare pra viver um recomeço. Se prepare pra viver o teu sonho, teu projeto. Se prepare pra ver as coisas se restaurar, se restituir. Em nome de Jesus Cristo. Ele fala, eu sou teu Deus. Na área que as pessoas viram, alguém viu você entrando, chorando, frustrado. Vai ver você saindo da situação com a chave que vai abrir outras portas. E vai abrir uma porta melhor. A chave que foi tirada das tuas mãos. Fechou a porta da sala da tua vida. Deus faz assim pra você. Faz assim com as tuas mãos. Você é profético. E eu quero que você creia. Como Ana, quando ele profetizou sobre a vida dela. Fai em paz que o Deus Israel conceda a pedido do coração. Hoje eu quero que você faça assim e creia. E eu quero falar algo pra você. Em nome de Jesus Cristo. Pega a chave na tua mão. É espiritual. Pega a mala nas tuas mãos. Essa chave vai abrir a área que você está precisando. Em nome de Jesus Cristo. É espiritual. Também estou pegando a minha chave. Nós estamos aqui na presença de Deus. O Espírito Santo está dirigindo. Ele fala assim pra você. Pega essa chave agora nas mãos. Pega a tua mala. Coloca dentro da mala só o que você quer. Deixa as coisas que te fez chorar pra trás. Deixa as coisas que te frustrou pra trás. Coloca na mala só o que você precisa. E pega a chave. Essa porta do cativeiro. Parece que não existia chave. Agora existe. Porque a chave do céu, ela abre todas as portas. Coloca a chave na porta. Cria no teu coração. Que por esses dias. Já tem data marcada. Você vai ver algo mudar na tua história, na tua vida. A Bíblia fala que o povo de Israel. Foi levado pra um cativeiro. Parecia que não tinha chave pra sair de lá. Foi levado pra Babilônia. No cativo. Quem viu eles entrando ali. Falou. Nunca mais vão voltar pra terra deles. Agora o povo de Deus estava numa terra estranha. Estava numa terra que não era deles. Estava numa terra que lá eles não tinham nada. Mas a palavra de Deus fala que um dia teve uma notícia naquele lugar. Teve uma novidade. E quem viu eles entrar chorando. Quem viu eles entrar sem nada. Quem viu eles entrando perdendo. Aleluia. Porque isso faz parte das nossas vidas. Muitas vezes nós perdemos. Mas Deus fala. Eu sou um Deus que restitui. Eu sou um Deus que faça o recomeço. Tem coisa em nossas vidas que não dá certo. Mas Deus fala. Eu faço dar certo. Tem coisa em nossas vidas que não faz chorar. Porque nós somos seres humanos. Mas Deus faça e se prepare. Porque a notícia boa está chegando. A notícia boa está chegando aí na tua casa. Está chegando na tua história. Está chegando aí na sala da tua vida. A notícia chegou sobre o povo. Há uma mala de vocês. Os portão da cidade que vai se abrir. O portão da Babilônia vai se abrir. Vocês vão sair do cativeiro. Vocês vão voltar para a terra de vocês. Aleluia. Deus fala assim. Filho. Pega a chave nas tuas mãos que é uma chave do céu. Isso é espiritual. Eu quero que você crê. Pega essa chave nas tuas mãos. Arruma bem as tuas malas. Mas coloca dentro só o que você precisa. Mas como que eu vou arrumar minhas malas? Eu quero que você aí no pensamento. Você vai falando. O que que eu quero dentro dessa mala? Eu quero uma porta aberta. Eu quero a minha cura. Eu quero a restituição da minha vida financeira. Eu quero a restituição da minha vida sentimental. Eu quero a restituição da minha vida espiritual. Do meu ministério. Vai colocando dentro da mala. Eu quero a chave da minha casa própria. Vai colocando dentro da mala. Eu quero a chave do meu sonho. Coloca dentro das malas. Queridos. Deus. Ele realiza sonho. Realiza projeto. E a Bíblia fala que aquele povo acreditou. Saíram dali. E a Bíblia fala que quem estava ao redor. Olhava para ele e falava. Grandes coisas fez o Senhor por eles. A tua vida vai ser um testemunho. A tua vida sentimental vai ser um testemunho. Quem olhar vai dizer grandes coisas. Feio o Senhor por essa mulher. Grandes coisas fez o Senhor por esse homem. O casamento estava acabado. Grandes coisas fez o Senhor. Na vida financeira estava endividado. Grandes coisas fez o Senhor. Na saúde estava enfermo. Mas está saindo. Está saindo agora. Está saindo alegre. Está saindo com o rosto brilhando. Está saindo com as malas. Com coisas boas. Está com a chave que abre outras portas. E portas melhores. E aí saíram dali. E a Bíblia fala que eles falavam. Nós estamos como quem sonha. Porque era impossível acontecer essa nossa história. Nós estamos como quem sonha. Porque nós não sorria mais. Nós estamos como quem sonha. Porque a nossa vida só era tristeza. Você vai ficar assim. Em nome de Jesus. Você vai respirar. Vai dizer. Estamos como quem sonha. Sonha. Ainda vale a pena. Confiar. E esperar em Deus. Aquele que faz infinitamente mais. Ele faz infinitamente mais. Quero ler e nós vamos orar. Você vai apresentar o que você quer colocar nessa mala. Você vai pegar essa chave. Porque Deus falava assim para mim. Tem data. Já tem horário. Já estou colocando a chave nas mãos. Já estou colocando as malas. Você vai viver um grande sonho. Você vai se dar nas suas mãos um grande sonho. Vamos ver que está Salmos 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro. Os que voltaram a Sião. Era como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de cântico. Então dizia entre as nações. Grandes coisas. Seis o Senhor por eles. Faz assim com as mãos. Amado Deus de poder. Em nome de Jesus. Visita essa pessoa agora Pai. Amado Deus. Ela está meu Pai com a chave na mão. Ela está com a mala. Agora coloca dentro da mala o que você quer. Levar para este novo lugar. Que você quer recomeçar. Coloca a espiritual. E Deus vai realizar na tua vida. Coloca. Em nome de Jesus. Quer uma porta aberta? Coloca dentro da mala. Quer a cura? Coloca dentro da mala. Quer restrição? Coloca dentro da mala. Porque você vai ver uma nova história. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Vá em paz. Que o Senhor. Deus de Israel. Todo poderoso. Realize o desejo do teu coração. Fala. Eu creio. Coloca nos comentários. Eu creio. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. É gratuito. Aperta a indicação na opção. Todas. Queridos. Compartilhe esse vídeo com alguém. E não esquece de curtir. Que vai mais no nosso vídeo. Deus abençoe vocês. Estou dando para vocês queridos.